Mostra o seu vestido pro tio Rafa Uau! Uau! O que será que o tio Rafa tem ali, Juju? Quem será? É um presente pro Juju? Olha esse aqui, primeiro! Uau! Como é que fala? Como é que fala? É da Júlia É da Júlia, como é que fala? Juju Ah, dá um beijo lá no tio Rafa Ai, que lindo! Vamos ver aqui, o que mais que tem? O que mais que tem, Juju? Azul Uau! Ai, caramba! O que mais que tem, Juju? Vai lá, vai lá! Que legal! Não tem escala aqui Juju! O que é isso, Juju? O que é isso? O que é isso? É um presente da Marina e da... Natália É? O que é, Juju? Você já sabe o que que é? É um escuro! É um escuro, Juju! É um escuro! É um escuro! É um escuro! É um escuro! Awww! É um escuro, Juju! É um escuro! É um escuro, Juju! Uau! Vamos abrir! Como é que fala pro tio Rafa? Obrigado! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Muito obrigado! A Juju ganhou um escuro! A Juju ganhou um escuro! Sim! Sim! Vai, papai! Vai! Nossa, tá bem legal! Uau, Júlia, olha só que legal. Que lindo, Júlia. Nós vamos brincar muito. 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 Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, tio Rafa. A gente nem viu. Pode te ver, pode te ver. Abre, abre, abre. Uau. É das princesas, Juju. Uau, Júlia. Cuidado, Júlia. Muito bem, Juju. Aqui, vamos pra lá. Vai pra cá, vem pra cá. Uau, você já sabe, Júlia. Uau, Juju.